Vou falar de acidente de duas motocicletas, né? Câmeras de segurança registrou o momento em que as duas motos colidiram. Meu Deus do céu, no cruzamento da avenida Carumã com a rua Urariocária, né? Isso, Urariocária, no Jardim Colúmbia. O fato aconteceu em Campo Grande, mas presta atenção. Olha a pancada. Olha a pancada das duas motos. O condutor da moto Honda Titan trafegava pela avenida quando, ao passar pelo cruzamento, foi ali atingido pela outra moto, que seria uma Honda Bis. Ao que tudo indica, avançou no sinal de parada obrigatória, né? Ele estava na preferencial e a outra moto talvez não viu, despercebeu e acabou invadindo a preferencial, ocasionando ali o acidente. Ambos tiveram ferimentos, né? Mas a mulher da Bis foi socorrida pelo corpo de bombeiros com um traumatismo crâniano grave. A gente lamenta aqui esse acidente, né? E pede para que você redobre bastante a sua atenção. Tome muito, mas muito, muito cuidado mesmo. Tome muito, 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 muito Obrigado.